o Lucas! Lucas! O Lucas! O Lucas! O Lucas! O Lucas! O Lucas! O Lucas! Ele não sabe se ele joga com nós, ele passa o orçamento, esse vagabundo. Passa o orçamento, o Lucas, Vai deixar nós na mão? Ele saiu? Ele saiu? Não, acho que não. Nossa, que desgrama, a pomada do tatuagem chegou tudo mal. Eu vou ter que pegar o mago lá e ir lá fora. Vai jogando aí. Ele vai pegar pizza. Não é comida que a Lorena pediu aqui. Olha a câmera aí. Não é não? Não é que não? Não é não. Não é não. Amigué, amigué, amigué. Lorena, pergunte se o Lucas vai abrir a live. Ó, já tá aberta a minha. A live. Antes que pense em maldade. O que é que você falou? Eu tô respondendo o Climente. Ele tá respondendo o Climente e já abre. Eu vou entrar. Do amigo dele. Não, não tem escolhas. Não, na hora que ele entrar é pra ele mandar que eu vou entrar no dele também. Que eu vou entrar no nosso também. Mas, ó, que eu não entro com a conta do GE. Eu entro com a conta da mãe, com a conta do Felipe. Eu entro com a minha outra conta. Por isso que crescem as visualizações. Lorena, você é as feministas que andam de cczão no braço? Por que? Você não presta, velho. Por que? Por que falar assim que tem umas feministas que andam com o subaco abeludo? Não falaram? Ai, subaco, subacos. Mano, eu tô a 1.600km. Ah, por que que você foi pra ir longe assim, o subaco lá? Eu tava abrindo a live. Você vai passar com a gente amanhã, Mel? Eu vou, Lorena? Quiser me convidar? Ah, eles escolheram o lugar errado, mano. Ah, que barrado, tio. Negócio que não falta comendo, tio. De passear? Tá pra vocês ouvir eu falar. É só eu escolher. Tem alguma coisa pra eu, velho. Deu pra eles ouvir. É só eu escolher esse bagunho que a gente... É porque você tá falando que ela não foi o larga. Ih, eu que nem desci. A bagulha vai ter choque. Tô cansado de jogar, essas pessoas que jogam. Ah, foi mal, desculpa. Eu achei que não dava pra ouvir. Ah, lá vai em cima, ó. Zero esquerda. Já arrebenta com tudo, porque o bagulho aqui é louco. Ah, eu vou te matar, sem querer. Deitei um, deitei um. Eu nem cheguei, nem cheguei. Cadê a Luquinha? Tava embaixo. Deitei um. Deitou, deitou, deitou. Dá sacaque, dá sacaque. Ai, Lorena, tá dando pra ouvir você. Pô, peguei uma dinamite aqui, maluco. Não, devolveu, Lorena. Eu ouvi você falar mal de mim, de onde que eu caí. Não, eu falei do CC dos outros. Não, você falou que eu escolhi o lugar ruim pra cair. Tô louco, esse lugar é o brabo pra cazar as coisas. Tô louco, você tava falando mal de ser, não. Eu falei que fosse, nossa, escolheu o lugar ruim pra cair. Tô louco, você tava falando mal de ser, não. Eu falei que fosse, nossa, escolheu o lugar ruim pra cair. Tô falando que é feminista, tem que ser mesmo. Tô louco, só feminista é nada não. Não, 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 não. Tô zoando. Ai, Martins. Ela vai te processar em dólar, mano. Eu falei do CC, sim. A ponta vai vir em alta. Ó, me deu pra ouvir. Cadê o Luquinha, tá? O Luquinha. Os meninos falou que tem mulher que fica com o braço fedido. Que menina? Ah, tem um povo aí de onde andar, tudo fedido. Tem. Pode falar o que eu falei, pode falar. O Marquinhos falou. O homem falou coisa de feminista. Na internet, aquela menina é aquela moça lá. Tem uma atriz famosa aí, maior famosa, que é feminista desgramada. É, tem uma atriz, né? Como que chama aquela atriz? Esqueci o nome dela. Ela é branquinha. Agora ela tem um nome só. Ela é branquinha, tem uns olhos claros. A Priscila Alcantra? Não sei. É, isso daí mesmo. Agora só tem um nome só. Agora é a Priscila só. Agora é a Cachorra. Cachorra, hein? A Priscila. É, ué, só tem um nome, não tem sobrenome. Ela é evangélica, porra. A evangélica é desgrama. Ah, ela era, né? Ó, tem nega aqui, tem nega aqui. É, mas ela é o filho do capiroto. Ela é feminista, ela não é feminista. Fica lá sem rapaz do barco. Ó, o feminista é onde? Feminista é eu, velho. É, ela tá com algum problema, sei lá, deve ter algum problema emocional. Morri. É, é ruim demais. Ó, tem um cara aqui, ó, matando ele, ó. Cês tá aí falando de feminismo e eu morrendo pra dois aqui. É, falando de... Aqui, eu morri, cês falam de feminismo, ó. Ô, cê já é muito ruim. Aqui, o cara de... Ai, me solta! Ele tá me carregando. Pega meu cartão, já me salva aí do lado. Filho da puta, tem essa porra aí, ó. Ah, ele aqui! Desgraçado. Ele te matou também, mano? Matou uma mãe, que... Fala, Maregones... Ah, mentira, velho. Ó o caralho, ó. Chegou a pizza, anunció. Vai morrer também, ó. Fala, fala, fala... Que merda. Fala, mãe. Eu tô tentando... Vai aqui, f***a esse também, ó. Vai lá. Faz todo mundo dançar. Tô tentando... Eu tô tentando pro puxar o bumerangue, o bumerangue não funciona, mano. Dançaram na nossa cara. Eu vou ver, Narela. Vai, Luquinha, dá pronta aí, rapariga. Feminista, salva-te. Apareceu a live do João aqui, ó. Vai denunciar essa pronta. O Lucas pediu um cheeseburger. Mais, né? Tá falando de feminismo na live? Vai cair. Nossa, é mesmo esquecido. Já, já. Ó, frango grelhado. O Lucas, o Luquinha vai comer franguinho grelhadinho, gente. Ele é brabo, hein? Agora ele é fitness, ela falou. Vai sumir. Vai emagrecer o que esse daí? Se bater o vento, leva, filho. Se bater o vento, leva. Deve levar, o Luquinha é muito magrinho, né? Vou ter que passar um pouquinho de carne pra ele. Cadê? Ele tá aí? Ele tá nem ouvindo, né? Ele vai ouvir depois aqui via live. Ô, Luquinha, o João tá falando aqui que se você abrir os braços, Jesus Cristo te leva, mano. Antes disso, o vento leva. Esse moleque é ruim, hein? Não vou falar mal de nada. Joloreno, nunca se é cheiroso. Pergunta pra ela se ela fica brava. Pergunta pra ela se ela fica brava. Pergunta pra ela se ela fica brava se ela fica pra mal do Luquinha. Joloreno, você vai ficar brava se ele fala mal do Luquinha? Ela já tem uma impressão minha. Mas eu já pedi desculpa. Ela falou que não, não é que é brava não. Eu pedi desculpa pessoalmente pra ela. Tá bem? Você ramelou, cara. Você ramelou na missão, filho. Ela falou que ele não fede, mas ele não usa perfume. Esse é só do Campiruco. Tá louco, como que cara não é perfume? Esse cara é louco, deve perder o senhor. Ele tem alergia. Olha que animal. Como é que não é perder o meu cara, velho? Ele tem alergia. Ai, meu pai, agora eu vi. Olha que cara animal. Ele é, ele tá tudo igual o nenê. Ele deve tomar banho de dor e passar aqueles perfuminhos de vovô. Johnson & Johnson. Ô, eu não posso passar perfume, se não ataca rinite. Ele vai ficar pra rinite. Ele vai ficar pra rinite. A taca rinite, eu não passo nem perfume. Eu só passo rolom. Luquinha. Ela tava falando aqui agora, que taca rinite. Passa rolom, ZD. Quem quer saber que você passa rolom, filho? Ô, deixa eu te falar. Se eu chegar pelo seu lado, você vai ficar com alergia? Olha aí, olha aí na tela do computador da TV do Lucas. Aí, é pro seu aniversário, ó. Que que é isso, gente? Ô, nossa. É a dancinha pra minha irmã. É dancinha pra ela. Que falsidade. Ela quer presença, eu já dei. Ô, Luquinha, fala pra Lorena que a falsidade tá reinando, hein, filho? Vamos focar, gente. Se eu quiser tudo, a falsidade tá reinando, hein. Se eu quiser tudo boa, bem? Vamos embora. Vai pro azul ou pra ela? Vai pro azul ou nele? Eu vou dar presente pra ela. Vai em qual, vai em qual, filho? Vocês mudaram o lugar? Então, alguém mudou. Lorena, só escolhe lugar ruim. Olha lá, quem escolheu agora? Eu. É que eu gosto daí. Ele gosta desse lugar onde a gente morreu. Tantas varvinhas quanto a mina aqui é boa. Tá caindo gente aí, sem maldade. Tá caindo mesmo, eu acabei de ver. Olha, já pega o primeiro revólver que der e já mete o pé. Você acredita que o meu paraquedas não está instalado? Como assim? Eu tô sem. Agora abriu. Eu não tenho arma. Tenho. Achei uma só. Ah, o cara tá aqui já. Deitei um. Aí, Luga, tá bom. Tô sem bala, velho. Paga um lanche pra nós, tá? Cadê? Eu mando aí, eu mando aí. Aqui, ó. Agora é universal. Morre, arrombado. Vivo, não esquece isso não, ô seu otário. Tá nada não. O que que ele falou? Olha o cara aí, ó. Olha o cara aí. Aonde? Para de gritar comigo, hein? Morre, filho da mãe. Sua mãe é uma filha da puta, fi. Obrigado. Marquinhos, você pegou a bala, Marquinhos. Lá embaixo, lá embaixo, ó. Depois você me devolve a lançar. Vou ficar quatro horas editando esse vídeo, velho. Não pode enganar não, gente. Me tá causando droga, caralho. Ó, lá embaixo, gente, ó. Quatro horas editando vídeo agora. Tem dois, ó. Logo uma arminha roxa. Diga não. Lá embaixo, gente. Diga não. Lá embaixo, galera. 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 Ó, vou lá, vou lá. Ô, só tem uma coisa pra falar pra vocês. Cadê? Cadê? Olha lá. Lá embaixo ali, ó. Olha lá. Coitada, tá tirando errado. Já é. Nossa, ela tá com arma de longe por isso. Olha lá, diz dois que ela matou. Acho que ela matou o outro, não matou? Só se o Marquinhos não matou, que eu não vi não. Tá dentro da casa escondida. Eu acho que ela matou, eu acho. O Marquinhos não tá nem perto dos seis. O Marquinhos tá longe, tá fingindo que tá perto. O Al tá querendo estar gritando aqui. Acho que ele morre, aí ele grita. É, ele é. Só tem uma coisa pra falar pra vocês, todo mundo que tá ao vivo assistindo, que eu acho que não deve ter ninguém, mas pode ser que esteja alguém. Tem sim. Não usem drogas, usem crack. Nossa. Crack não é droga? Não, cara. Tem a pior agora, mano. Tem a... Cabo 9. Vem lá da... Cabo 9. Vem lá da... Vem lá da... Da cidade dessa... Dessa feminista aí, ó. Eu sou feminista. Cabo 9. Cabo 9. Ah, essa nova aí veio daqui? É, eu acho. É, não me surpreende, não. Pessoal aí onde você mora é só... Drogueiro, drogueiro. Ô, Luquinha, tem aquela metralhadura leve aqui, ó. É, porque tem lugar que é livre, né? Pode usar. Eu quero abrar, mas não, é pertenho? Não, fi. É uma metralhadura, fi. Se é livre, eu posso se matar. Ô, pode pegar essa da arma? Não. Eu já tô pegando. Zoião, zoião, zoião. Aqui, ó. Pra você, zoião. Não quero, não. Não quero. Eu tenho aqui, ó. Tô grandão aqui, ó. O quê? Aí, ó. Usa ele. Amanhã, o Luquinha vai fazer festa. É, Luquinha. Mas tem que ir pra mim não contar pra vocês. Olha que pilantra, velho. Ó, que cuzão. Cafado. Já não basta os 600 contra o que eu gastei na área de lazer ontem com carne? Nossa senhora. É, eu vi mesmo. Duas horas da tarde. O cara fazendo churrasco. Eu falei, ué. Treina na quinta-feira. Fala aí, João. Algo de errado é assim, né? É, tava dançando lá. Eles alugou seu espaço já faz tempo, eles. Você dança, Luquinha? Luquinha dança. Ah, mas a carne só mais cara que a cara, fi. Por que que vocês não avisam que tem jeito aí? Mano, tem banho de comida, hein. Ah, vocês avisam depois? Quem que pagou, Lorena? Ah, mãe pagou a área e o Luca pagou comigo. Olha. Trabalho em equipe. Que bom marido, hein, Luquinha? É isso aí mesmo, fi. Meu irmão quer café da manhã. Ai, cara, não tem alguém de brava aqui? Ô, Luca, tem um bom café na minha quadrada pra Lorena. Um monte de salada. Ela só come porcaria. Morre, diabo. Repolho. Dá repolho. Cenoura. Peguei a pior arma do jogo e matou. Vou dar espinafre pra ela. E foi. Ah, você não vai comer comida, mano? É gostoso. É gostoso repolho, cenoura. Ó, gente, aqui ó, pra quem gosta. Só mórbida. Vou pra ela. Tá pesando 620 quilos. Ô, tem duas lágrimas abertas, mano. Duas lágrimas abertas? Gente, lá atrás, gente, ó. Tem, tem. Vem. Então vem, seu pau na flor. Não arranca, não? Só vou de perto, então. Caiu. 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 Toma. Aí, me ajudou. Nossa. Nossa, que arma boa. Deu um monte de tiro, sem parar. Duca, você tá falando na live, se você falar essas paravas aí... O cara no meio do mundo acertou o tiro, velho. Isso aqui é bala de braba. Se eu falar essas paravas aí, o povo fica brabo. Ó, a dança da motinha, ó. Viu, Luquinha? Ó, a dança da motinha, ó. Dança da motinha. A 9915 não é mórbida. Eu não consigo dançar, porque... Dança da motinha. Dança da motinha. Tem uma pranchinha pra dançar aqui. Venenada. Nossa. Dança da motinha. Não tem ninguém assistindo, só eu mesmo. A Frávia falou que ia assistir, não assistiu. Eu tô assistindo aqui. Eu também. Eu deixei um like. Tá, obrigado. Eu fui a primeira a deixar o like. Tem que subir first. Eu vou falar pra Lorena fazendo a conta do Lucas. Lorena, deixa um like no João. No coiso. No coiso, na live. Não, de graça. Olha a filã de indiana no mapa. Quem trabalha na óculos com óculos? É o João, você trabalha na óculos com óculos? Eu mexo com óculos. Olha Lorena, ele mexia com óculos. Eu mexo com óculos. Ah, ela falou assim, se você der um óculos, ela vai dar um like. Nossa, que like caro, véi. Fernanda deu 50 reais no óculos lá e nunca mais apareceu lá na Lótica do João. É sério? Tem um cara aqui comigo ó. Tenho 10 reais, a morte acanhou. Não é dinheiro não, é de ir. Ô louco! Ai, deu tão justo. Que filha tá morrendo aqui? Nossa, tem três! Tem três? Tem quatro! Não, quatro! Como é que os caminhos... Marquinhos, atira! Atira Marquinhos! Atira Marquinhos! Atira Marquinhos! Pôs eles pra dançar. Eu pôs eles pra dançar. Ah que volta velho. Ah ela pegou a minha melhor arma. Que quenga. Olha o Marquinhos mano. Vai que nem. Atira Marquinhos. Atira com arma de verdade. Que merda velho. É que essa bomba não é boa. Onde? Lá na onde? Lá na onde? Passear. Você trabalha na ótica? Trabalho. Ah, se eu soubesse, eu ia falar com a minha mãe aí. Vai já dar um salmo. Ela levou minha mãe em outro lugar. Olha só que bancada e ela passa em frente minha ótica todo dia. A Fernanda não gosta nem de passar em frente a ótica do João. Por que Luquinha? Porque ela levou minha mãe hoje em outro lugar. Mas por que ela não foi buscar? Sei lá porque, acho que virou gestante e mudou o grau. Aí ó, se soubesse ia ganhar uma comissão hoje. Mas fala pra ele lá que eu vendo pra ela. É na outra gestão. Agora eu tô lá, eu que domino o bagulho. Ah, como assim? Mudou a gestão? Então tá de boa Fernanda, você foi perdoada. Não, não, não. É, ué. Ah, você tá comendo 50 real ainda? É só de sacanagem mesmo. Ah, aí é de sacanagem mesmo. Aí quebrou as pernas, né? É a gestão, ué. Se eu soubesse, eu ia falar pra eu levar minha mãe lá hoje. Ah, entendi. Como você marca na ótica? Não. 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 Ah. Aí ó, se soubesse ia lá pra ir lá comprar lá com o Jão. Eu faço até exame. Olha lá, ele faz até exame. Ó, Fernanda, cê passa lá e vê o Jão tantos outros dias. Cê vai no mercado já assim, já não? Faz até exame, Mariana. Olha lá. Ela levou minha mãe em outro lugar hoje. Nossa, velho. E eu precisando vender, gente. Ué, e quantas vezes ela entra e não sabe nada? Olha lá, ele precisando atender e ganhar comissão. Eu preciso ganhar dinheiro pra passar o Natal, gente. Não faz isso. Ela vai lá ver o Jão. Que que esse sol tá escuro de garrafa. E eu comprei dois ovos pra ela. E não sabe que ele vai trabalhar na ótica, gente? Ah, não é possível. Mas esquece. Eu não sabia. Esquece, o vazio é louco. A vida é tão correria que as vezes a gente esquece, mano. Pior que é mesmo. Até eu esqueço de trabalhar, gente. É, eu acho que ela sabe que tem ótica no S&P. Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho. Faz quanto tempo isso que ela deixou? Ixi, isso aí deve fazer mais de ano. Eu achei que ela dizia que tinha marcado o exame. Olha aí, eu falo que faz até exame. Ótica boa, faz exame. É, na verdade é. Tem um cara descendo aí, ó. Tem um cara descendo aí, ó. Um pandango. Nossa, tem muito. É, ela levou ainda dois óculos pra casa hoje. Nossa, mano. Fala isso pra mim. É, ué. Eu comprei dois óculos pra ela ainda. Ele chora ainda. Ele vai chorar agora. Nossa, velho. A Lorena vai fazer lá com você. Tá. Vou dar pra ele outro presente. Beleza. Vou socar a faca também. Aqui, ó. É o cara aqui, ó. É em dólar que eu vou receber, filho. Nossa, eu caí, caramba. Que merda. Tem um carinha aqui, ó. Eu joguei fedor nele. Oxi. Mal. Olha lá. Já morreu. Ele morreu com fedor. Morreu ele não, né? Ele morreu com fedor. Aqui, tem outro aqui, ó. Cadê você, caramba? Aqui, ó. Aqui, matei ela. Tem mais. Ele morreu com fedor. Não vou nem continuar falando, né? Senão ele vai chorar. Não, mas... Nossa, a moça hoje ganhou uma comissão boa. Agora. Ela saiu feliz. Vamos começar do zero, então. Quando precisar de óculos, vai lá comigo. Tá. Quantas de comissão que vocês ganham quando vocês vendem algo caro? Depende. Na verdade, a gente ganha de acordo com a meta atingida, entendeu? Ah, entendi. Se eu bater minha meta... Mas ganha um porcentagem? Como é que é? É, porcentagem. Ah, entendi. Morre. Por exemplo... Eu vi no... Eu acho que eu vi hoje. Eu vendo, por exemplo... Eu vendo quarenta mil no mês. Que é minha meta. Aí eu ganho dois porcento. Se eu bater quarenta e cinco mil, eu ganho três. Quanto que é? Quarenta? Quarenta mil por mês, é. Então você ganha dois porcento é o quê? Duzentos conto? Quatrocentos conto? Quatrocentos conto. Quatrocentos conto. Quatrocentos conto. É. Mas é só uma média que eu tô falando, não é? Entendi, é. Mas vem disso aí ou vem demais que isso ou menos que isso? Vem disso. Tá bom? Pode pegar essa arminha? Pode. Pode. Eu gosto dela melhor. Cadê o Marquinho? Tá quietinho? O que que tá fazendo? Tá discutindo com a Flávia. Você tá louco, Fih. Fala demais, né? Eu vi o vídeo, aí eu fiquei pensando. Tem que render o conteúdo, Fih. Esse é muito chato, velho. Comecei a jogar sozinho, solo. Puta que pariu. Olha lá, o Marquinho tá chorando, Ren. Tá. Já tá. Meu Deus do céu. Porque ele não matou ninguém. Segunda partida. Não, Fih. Olha lá, olha aqui. Eu que matei primeiro do mundo. Mentiroso. Ele matou um. Olha, o que que você tá vendo minhas coisas quanto que eu matei? Você é curioso, hein, Fih. O que que vem que eu nem sei? Ele tá olhando a live. Aonde que vem? Como que você consegue ver, Lucas? Vai, Luquinha. Olha o cara aqui. Você vai sozinho, aí você tá morrendo, aí você avisa que tem um cara. Tem dois. Deitei um. Ah, não. Despedou aí, me quero. Eu tô ajudando você aí. Tem mais um. Opa? Aposta, mano. Aonde? Ae, mãe. Eu ajudei vocês com um fedorzinho. E eu não matei nenhum na realidade, é isso que eu tô vendo? Ah, veio uma kill pra mim, pelo menos. Os caras roubam a kill dos outros, velho. Tô dançando na cara deles. Tô dançando na cara deles. Ele faz isso comigo, eu faço também. Como que vocês sabem a quantidade que um ou outro matou? Aperta o botãozão do controle. Aí você vê lá no mapa, do lado do mapa tem um mapa. Opa! Ah, vi agora. Quem que eu arrombar? Ah, tá ao vivo, seu Noia. O celular tá noce. Nossa, filha. Não deixa bloquear a chacom. Matou? Parabéns. É o terceiro que eu matei só, tá? Eu vi, Lara, não lembro. Não, não quero. Ah, que saudade de você... eu vou lá na daniela já já e lá vai ele sair mas já nove e meia você vai sair lá ele vai parar a live a live da parada o janta gravar acho que estava gravando lorana joga pra ele eu vou abrir então aqui no meu computador então é verdade ele podia ensinar ela para jogar é mais quem tá é ensinar a lorana jogar agora você não quer perder ela não se dá bem com isso aqui não ela falou que quer aprender o menino tá pronto você quer aprender mas a gente tá tirando em mim caramba eu vou ensinar ela uma coisa que ela não vai se interessar é jogar isso tem certeza o luque é mais fácil falar que você não quer que a sua mulher joga eu vou ligar aqui viu ela ela pegou no controle aqui pelo amor de Deus é passar raiva eu vou ensinar ela aí não vai ensinar e vai vai destruir ela ela não ela não aprende ela vai aprender com a profissional o irmão bagre não sabe jogar nem pipa aí é que a gente ensina a irmã e vai dar ruim eu vou ensinar ela eu aprendi ó eu aprendi com os meninos isso que é melhor que eles eu aprendi jogando o pé e a no pé ninguém joga futebol demais o pé na época ela no pé no pé ninguém ganha de mim não se ganhar a panha nem existe mais né não agora é esporte agora é e aí é nem e aí como chama e futebol é e aí futebol é e aí futebol não futebol 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 não tem jeito certo de falar mas tá no meu lado agora é e eu tô igual o velaz curioso é aqui é o Brasil é aqui é o Brasil porra o o do o O Dom fala que é o Brasil, porra. Pass and Furious. Marquinha, olha o balão lá, ó. Já tô indo ali, filho. Ele tá indo sozinho, esse filha da manhã. Fica quieto, vai, seu viado. Lógico, vai dar arma lendária lá. Aí, já tem alguém aqui, ó. Tô abrindo a live, já. Ó o cara aí, ó. Caiu, neném. Caiu na carniça. Eu joguei a carniça, ajuda vocês. Tem mais, tem mais. Pega, Marquinha, essa arma azul, cabecinha. E aí, fi. Agora o pai tá como. Aí, agora dança na cara deles. Quem tem arma de braba aí, por favor? Eu não tenho, deixa eu ver. Bala eu vou ver. Ó, aqui, ó. Eu não tenho. Não, eu não tenho. A de braba é lá, vem três só, né? Ah, mas não é a braba. É a braba mesmo, ó. Você é louco? Você acha que eu sou burro? É, ele te deu a de braba. Só na arma aqui, ó. Só nóia com essa arma aí. É, nóia, hein? Você vai ver ou nóia, filho? Tem uma outra arma braba. É a verdinha, Marquinha. Esqueça daí, ó. Não, não é essa. É a outra. Olha a sua... Amarela, fi. Amarela, você consegue tirar mais. A meia braba também é boa, verdinha. Não, tem uma que parece a braba, mas ela consegue atirar mais. Ah, não. Essa não. A minha é de um tiro só mesmo. Pô, por que tem coisa no sofá aqui em cima, irmão? Ah, eu gosto da outra. Oi? Fala pra mim. Por que tem um sofá em cima da estátua? Eu também. Não sei também. Ah, não, velho. É muita noite. O que é isso, Lorena? Quem precisa de suquinho? Eu. Aqui, ó. Boa! Acho que eu gritei muito alto, né? Suquinho. 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 Olha lá, o Lucas tá parado lá na moita. Ó, tem a rifle de assalto com o supressor aqui, aquela braba que é... Que medo! Quem vai pegar? Vou nela, vou nela, vou nela. Pode ir lá, então. Não briguem, se matem. O Luquinha tá parado. O que aconteceu, Lorena, com o Luca? Deu PT. Nossa, ô. O Luca. Não queria falar, não, mas eu acabei de achar uma que você gosta aqui, ó. Qual? Aqui, ó. Aqui ela falou agora. Eu tô agachado. Eu não gosto dela, não, pra pegar. Não, ó. Ela falou que gosta, mano. Ah, é pra pegar? Tá aqui, tá aqui, ó. Vem cá. Vou pegar essa daí, eu gosto dela. Lendária, viu, fi? Lendária. Nossa, obrigada, hein? Sabe o que é a palavra lendária? Ó, ele tem que estar muito de bom humor pra te dar uma arma lendária, viu? É, porque eu não sou bom, não, fi. O negócio aqui é louco. O pagão é louco. Nossa, olha, eu vou trocar na hora, ó. Chega a chorar. Ela é boa. Chega a chorar. Obrigado. Não ia dar, não, mas tem uma hora que, de vez em quando, tem que fazer umas caridades, pra um lugar pra alguns seres. Alguns seres, não. Seres é podre, hein? Nossa, o meu mouse tá cheio de pomada, velho. Que desgrama. Ô, ô, é? Fiquei preocupado agora. Que médico é esse? Nossa, tem uns médicos médicos aí no Brasil, né? Ah, o Mansiope. O Luca é Mansiope. A zona, a zona. Antilope. Luca, fica aí, a zona. Cadê esse Bartolomeu? Onde que ele foi? Ok, tá aqui atrás, tá, mexendo no celular dele. Que banana, velho. Ele vai jogar ou ele vai ficar mexendo no celular, esse banana de pijão? Nóia. Ah, não sei. Ó, tem aqui, ó. Bomba, pra quem gosta da bomba. Pra quem gosta da bombada nos outros. Tchau. Você tá doido. De repente, que vôo. Tchau. Vocês levando a maldade. Ah, numa dessa não tem como. Essa live vai pra merda. Lucas gosta. Vai pra... Já era, já vai pro espaço. Lucas ama. Olha lá, ó. O que que o Luca tá conversando? A Lorena tem que tomar conta disso aí, hein? Ele tá conversando com o Maripéi no celular. Olha só que surpresa agradável. Tá conversando com a namorada no celular. Diozinho. 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 Ô, Luca. Vanessa comentou na publicação de Edna. Não sei, eu não abri. Lorena, eu vou virar o Donald Shopping agora. Olha o gol! Rapi, eu vou virar o Donald Shopping agora. Olha o penal! Que que é isso, gente? Errei! Aconteceu alguma coisa aqui. Olha o gol! Oh, deixa eu ir comigo, seus candor. Ah, depois que você já começou a tirar, você vai entrar lá. Ai, meu corpo vai no barulho! Mata a carreira! Não, meu corpo não descanegou. Aqui nas costas, nas costas. Ah, vi, vi. Tá lá em cima, eu não tô aí. Olha o passo aí, Marquinhos. Mata ele, Marquinhos. É o passo mesmo. É ele mesmo? Mata ele, então. Tem que ter que finalizar, mano. Esse que eu parto. É ele? É o mato mesmo? Não é não. Ah, vai sair da vida. É a mesma carinha. Ó, tem um aqui. Cadê? Lá, ó. Vai lá, ó. Ai, filho da putinha. Toma, desgrava! Nossa, levou dois de uma vez. Toma, filho! Um só que eu falo, filho. Vem com a braba na minha mão que vocês veem. Matei mais um, ó. Matei em um, ó. Vou finalizar esse filho da puta. Porque os caras revivem ele. Tem mais um lá na frente, ó. Eu tô chegando. Vamo antes que os caras revivem ele. Matei. Móia! 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 Já matei em seis, hein? Móia! Rouba o kill mesmo. Foda. Rouba o kill mesmo. Ai, ele tá me atirando. Sai do Dunker aí, ó. Essa porra aí. Sai pra achar nessa bosta. Esse negócio, esse bagulho esquisito aí, ó. Ai, ele tá me atirando esse filho da mãe, velho. Foi eu que te atirei. Aqui, sua porta, sua porta. Ah, por isso que eu tô... Seu louco. Joguei a carniça nela, morreu. Também ajudou o coiso matar. Ó, e o João foi pilantra. Catuarra lendária antes da mãe, velho. Ó lá, tem alguma coisa lendária ali, gente. Cês não viram? A gente atirando, ó. Ó, lá em cima, lá, ó. Marquinhos, mata lá, Marquinhos. Você tá com a arma longa. Ah, ele correu, filho da mãe. Viu isso? O Chapok é... Chapok é esse? Oi. Onde você tá? O Chapok é isso. Chapok... Chapok... Chapokas. Gaguejou... Gaguejou mais do que o Batman, né? Chapokés. Chapokés, filho. Chapokés. Chapokés. Você lembra o programa de Acast? Cês... Eu não vou nem te falar o que é dizer. É o S. Bunda. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Fala, Marquinhos. Tá vendo? Depois cê fica zoando, Marquinhos. Não é. É por isso que ele colocou isso. Você lembra o programa de Acast? Passava na MTV? Lembra. Lembra. Tô ligado. É por causa disso. É Chapolim com Jcast. Chapokés. Nossa, eu não queria pensar nisso. É que o meu nickname sempre foi Jcast, Underline e Chapolim. Aí eu simplifiquei. Ah! Ficou bom. Que que é isso aqui? Não, amor. Isso daqui. Ah! Vai, vai lá. Ô mano, cês tem noção que falta só dois? Só faltavam dois caras. Ô Flávia, não dá pra pôr no inventário. Um tava aqui, ó. É, não dá. Ele fugiu. No inventário, é na bolsinha. É. Não dá pra pôr na bolsa. Vamos ficar dentro do circuito. Vamos ficar em cima aqui, ó. Pra pegar eles, ó. Porque às vezes eles vêm de cima e matam a gente. Hum! Não é? Não, não é possível que não vai perder o jogo quatro contra dois, véi. Ah não, mas se for cês matando... Ajudando aí, mas tá fudido mesmo. Ó... Ah, é o Luquinha, esse viado. Vão ficar em cima aqui, ó. Cadê o Noia? Eu vou ficar com esse bagulho aqui, tio. Não é o Noia ali, ó. Vai saber onde tá. Da hora, véi. Pode estrair os caras, é bom isso aqui. Não, ali tem alguma coisa lá em cima. Tem, né? É um portal, é um portal. É um portal, né? É um portal. Ah lá, lá embaixo, gente, ó. Marca lá. Ah lá, ó. Matei, ó. Não, para de dançar. Nossa senhora. Cadê que eu não tô ganhando? Ah lá, Jão, ó. Lá embaixo. Nossa, quase que acertei um tiro nele. Ah lá, acertei vários. Mata. É, só tem um grupo só. Vamos. Puta, que pariu. Só tem mais ele. Ah lá, só tem uma pessoa. Ah, mano. Só tem um. Só tem um só pra não ganhar. Ele tá de brava. Tá mesmo. Nossa senhora. Acabou. Mata ele que tá sem vida. Eu detirei 130 dele. Vai, vai. Aí, ó. Ah, mano. Aí, atirei. Tirei um monte de vida nele. Eu vou atrai nele. Eu vou atrai nele. Eu vou atrai nele. Eu vou atrai nele. Ele tá sem vida nenhuma. Sem vida nenhuma. Ele tá sem vida nenhuma. Tirei 130 dele, velho. Nossa. Eu tirei 78. Aí foi 60. Ele me deitou, mano. Mentira, velho. Mentira, mano. Descarreguei o pente nele. Que paia, velho. Cadê ele? O cara sozinho, viado. Vai lá em cima. Eu fui lá e ele me deitou. Mentira, velho. Ah, ele fugiu. Fugiu nada, ó. Não, tô vendo ele lá, não, mano. Tem alguém vindo de paraquedas aí. Olha lá, ó. Já vi. Só falta ele e eu morri, mano. Não acredito, velho. É só ele. Vai se lascar, velho. Cadê ele, mano? Cadê ele? Eu vi alguém vindo. Olha lá atrás da árvore lá, ó. Atrás da árvore lá, ó. Aí, João. Aí na sua frente. Eu vi. Vai cada um por um lado, velho. Vai lá, tira mais vida dele. Tá correndo. Ah, mas ele vai ficar fugindo, velho. Vamos juntos. Se for sozinho, ele vai morrer. Cadê ele? Vai só cada um por um lado. É melhor nós irmos juntos. Cadê esse Zé? Vambora. Cadê você? Vai, João. Só indo por um círculo. Ele tá indo por um círculo, Felice. Pai, pai. Pai. Ó, ali, João. Em cima da casa, em cima da casa. Ele tá atrás do João. Ele vai matar. Ah, mano, ele vai ficar a mal hablo do mundo, velho. filho da puta, velho. Você sabe que o cara tá aqui? Vamos lá, velho. Ah! Caralho! 10 minutos. Vagabundo. Dança na cara dele, ó. Comei minha maianita. Nossa, vai ficar lá na Daniela, né? Oh, depois de michar, olha. Dançando pra ele, ó. Ô, louco, ele tá aí. Vou voltar pro lobo, eu vou comer. Dança pra ele, ó. Vou desconectar o fome. Vai voltar pro lobo, hein? Todo mundo vai cair? Eu vou ali pedir um bagulho, porque a pessoa mora. Vocês aí voltaram? Vou, eu vou. Ó, Daniela, ele vai deixar água pra mim, por favor, não atrapalha. Ô, louco, como assim, isso atrapalha? Isso atrapalha? O Brasil inteiro tá ouvindo e traz duas águas. Ó, os vencedores. Uai, cadê o Marquinhos? Ele saiu também. Você vai sair também? Não, vou jogando. Ah, então tá. Só que cria aí, porque vai ter que sair. Tá, vou sair aqui. Estante ponto pra você subir rápido o seu nível? Essa daqui, ó. Não, essa aqui não, essa aqui, ó. Pera aí. Ah, cadê? Isso aqui, ó. Eu não sei se tem como eu te mostrar. Mas ele é verdinho, João. Ele é verdinho, a logo dele tá escrito Ranked, é, Zero Builder. Eu não consigo ouvir o Jão, não. Oi. Aí, ó. É, você quer subir rápido no nível? Ah. Tem um aqui que tem como você jogar, a gente jogar com essa quantidade, gente. Mas a gente continua jogando online igual a gente tá, mas só que você joga pra poder ganhar pontuação. Ele é um símbolo verdinho, ele é todo verde, tá escrito assim, Ranked, Zero, é, Zero Build. Então vai ter que sair desse grupo e formar outro aí você. Ah, então tá, porque ele não tá jogando, né? Não sei. Aqui, ó. Esse daqui, ó, que eu tava falando, ó. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Você viu? Não vi. A gente joga online. Não tem como você ver? Ok, vai ficar só de dois. Você vai ver, você vai ver. Tem que matar também? Isso, é de matar. Do mesmo jeito que a gente tava fazendo agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que eles vão dar mais pontuação pra você. Eles vão te dar uma missãozinha pra você fazer umas metas, você bate essas metinhas, aí você sobe de novo. É como nós tá de dupla, ele vai dar a meta pra nós dois igual, não vai? Isso. É a mesma coisa. Fechou. Aí você vai me auxiliando, que eu nunca joguei esse modo aí, não. Não, ele é a mesma coisa que esse que a gente tava jogando. Ah, tá. É, ele é a mesma coisa. A única coisa que muda é que ele dá pontuação. Ele dá uma pontuação um pouquinho maior. Entendeu? Ó, eu joguei duas vezes com o moleque aqui, ó. Eu subi, eu subi pra... Qual é a minha pontuação? Eu só não lembro. Eu só sei que eu subi umas três vezes ontem. Eu tô no dezoito nível. Tá no dezoito? Então você vai subir rapidinho sempre jogando isso aqui. Mas eu percebi que tá demorando mais agora depois que atualizou pra subir, né? Tá, não tá? Ó, aqui, ó. Tô trinta e dois. Eu estava vinte e seis. Tava vinte e cinco. Eu subi ontem pra trinta e dois. Só jogando isso daqui, ó. Ele tá mesmo, ele tá demorando. Foi o que eu falei pro menino aqui. Falei, ó, tá demorando demais. Aí ele falou assim, ó, joga esse daqui que sobe os seus livros mais rápido. Ó, que da hora. E ele é a mesma coisa. Então vou jogar só esse. É. Melhor. É assim que os caras ficam começam a ficar bom lá no de nível. Você escolhe aí, em qualquer lugar. Adivinha. Ah, aquele mesmo lugar. Você gosta desse lugar? Eu gosto, né? Olha lá, ó. A meta agora pra mim é que tá mostrando eliminar um oponente. Pra mim não tá parecendo nenhum. Não apareceu do lado de na tela? Não. Deve ser a mesma coisa. Tinha que ter parecido. Não sei por que não apareceu. Ah lá, se tá no desonto, você vai ver. Você vai levantar rapidinho. Nossa. Já tá descendo gente aqui, ó. Deu um monte. Vixe. Só tá bugado aqui, hein. Mas muito. Nossa. Tem gente aí, ó. Não, meu. O bagulho tá bugadão. Tá muito? Ah, não. Agora dá volta. Vixe, tem gente pra caramba aqui, hein. Tem. Eu vi, é boa. Deitei. Deitei um. Eu mudei de lugar, meu Deus do céu. Vixe, 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 vixe. Vixe, o cara me jogou bomba. Vai, ela me jogou bomba. Vai. Ela me matou. Ela me jogou bomba. Tô sozinha aqui. Ela vai morrer. Ela tá sem arma. Matei. Nossa, ele ficou sem arma. Cadê a que tava deitada? Ah, morreu. Não, eu morri lá em cima. Ela me jogou bomba. Você morreu? Morri. Nossa, já subiu o nível. Ela me jogou bomba em cima de mim. E eu não vi. Só deixa eu recuperar minhas energias aqui. Eu não achei um A12 ainda, hein? Ai. Ela tá aí nas costas. Ah lá, vai jogar de novo, ó. Você viu? Cadê ela? Não tô vendo. Ela tá lá embaixo. Ela tá aí embaixo, não tá? Tô vendo não. Ah lá, lá, lá. Do outro lado lá. Olha lá, ela lá, ó. Aí. Nossa, quase me matou. Bixi, ela... Ela quase me matou. Não sei qual arma que ela tá. Ela tá com arma muito boa. Olha lá, tá te atirando. Telhado. Caraca. Olha lá, por isso, olha lá. Tá com arma boa. Olha lá, a gente bateu o meta, ó. Nossa, ganhou um monte de XP mesmo, hein? Aham. Você ganhou um monte de coisa. Olha lá, você viu? Não, vou jogar isso aí. Essa daqui é melhor. Você bate as metas, aí você ganha skin. Você ganhou um monte de coisa. O menininho tava mostrando aqui pra mim. Ele falou, olha aqui, Flávio. Eu ganhei isso, isso e isso. Nossa, é brabo esse mod, hein? Esse mod aí é bom. Como é que chama? Ah, vou ter que ler aqui de novo. Ah, não sei que ela é hunky. Ele é azulzinho. Ele é azulzinho. Hunky zero build. Tá escrito assim, hunky. Ah, mas essa menina tá cheatada, filho. Ah lá, hunky zero build. Ah, hunky zero build. Você entendeu? Entendi. Você viu na telinha, mostrou aí? Na telinha mostrou. Essa menina tá cheatada, tá foda. Catuar minha boa. Esse mod aqui é bom. É a mesma coisa, mas você ganha... Tipo, você aumenta, né? Eu matei dois e ganhei um monte de XP. Olha, eu joguei sozinha esse modo. Não soube esse cara que besta. Esse cara que besta também. Marca aí agora. Ah, vamos aqui, ó. Falta um pouquinho pra eu subir pro nível 20. Ah lá, ó. Tá vendo? Tá com 18. Falei pra você, ó. Falta um pouquinho pra você subir pro nível 20? É? Aí. Você tava no 18. Olha o Luquinha. Tá cheio. Você tava no 18. Já tá no 19. Vai pro 20 agora. Aqui, tá pedindo pra gente pegar... Ganha escudo. Vamos pegar escudo. Com espingarda ou explosivo. Isso. Pra mim, tá pedindo pra pegar escudo. Aí, você tava no 18. Subiu pra dizer não. Falta um pouquinho pra você ir pro 20. Isso daqui ajuda pra caramba. Labirinto? Labirinto. Labirinto é legal. Labirinto é legal. Eu acho que eu escolhi o errado. Não era pra me ter escolhido aqui, não. Era pra ter sido outro. É. Eu escolhi errado. Foi mal. Suspeitei desse. Vê. Tem um suquinho aqui, ó. O único ruim é que eu faço os sucos espantados. E tem uma... E tem arminha aqui, ó. É, eu peguei uma arma. Deixa eu andar aqui, por aqui. Achei uma arminha ruim, mas tá bom. Eu escolhi o lugar errado. Não era pra vir aqui. O círculo fechou aqui do outro lado aqui, o círculo. Vou ficar com essas duas arminhas. Ó, tem essa arma aqui. Você quer ela? Ah, eu quero ela. Ela de longe. Até achar aquela outra boa. É por isso que essas crianças aqui, tá no nível mais alto que eu. Eu falei pro moleque, é? Eu olhei e falei assim, como você tá tudo nesse nível? Ai, é diálogo. Falei, mentira, você joga alguma coisa. Pode me explicar. Aí ele me mostrou. Noia. Por isso. Ele não queria me falar, não. Aí eu falei, não, pode mostrar. Vai, larga, moça, boba. Aí ele me mostrou. Ah, você joga isso aqui, ó. Você sobe. Aí ele ganha skins. Ah lá, ó. Completei, ó, a meta. Pediu pra mim pegar um monte de... De escudo. De escudo. É, peguei. Aí você ganha mais coisa. Vamos aonde? Mas tem que ir no rumo da... Onde vai fechar. É, vamos lá pro rumo lá. Ó, eu joguei sozinha. Matei um monte de gente. Eu consegui chegar até o final. Eu falei, ó, sozinha. Consegui chegar até o final. Ó, tem tirou dele. Mas eu acho que é porque... É. Ó, tem aqui um monte de cogumelo aqui, ó. Ele tá perguntando se é Mythic Vungame. O lookinho. Ah. Não, é a mesma coisa. Mas só que dá mais pontos. Subi. 20. Isso aqui é pra quem gosta de ganhar pontos, tipo, sabe? Aqui, ó, pra você, ó. Aí, ó. Só peguei essa bomba aqui, ó. Só em casa alguém ir atirar na gente. Eu não gosto não, mas... Come esse cogumelo. Eu comi. Aí, ajuda. Ah lá, tem mais dois lá. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Dá tempo de você pegar. Aqui tem, ó. Aqui tem um aqui. Acho que uns três dá pra encher, não dá? Não. Tem mais lá na frente, ó, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. E aqui também. Acho que você precisa de mais um, né? Mais três. Mais três? Aqui, então tem três. Quatro aqui, tem. Pega, filho. Aí, sim. Agora aí, encheu tudo, filho. Aí, encheu. Olha lá, você aí. Foi pro vídeo, ó. É. Tá vendo? Eu não sei por que aquele outro. Aquele outro é mais difícil pra poder encher o nível. É que nem você falou. Depois que mudou pra essa versão, ficou mais difícil. Eu tô muito encostado no microfone. Vamos... Ficou? Pra zona. Ó, vamos lá na... Tá. Eu andei assistindo, assim, uns vídeos no YouTube, como que sobe também. Mas eu achei esse daqui mais fácil. Pelo menos eu consegui ganhar as estrelinhas, desbloquear algumas coisas, sabe? Só que vai ter gente aqui. A gente tá próximo da saída, né? Capaz de ter. Vê se a gente ganha. Hum, aí dá bom, hein? Aí eu vou pro 30, rapidão. Nossa, que demora pra quebrar esse trem. Nossa, demora, viu? Vou ajudar você. Vou bater-se no controle. Ah, é no outro. Ah, já sei o que eu fazer. Esqueci. Eu tô arrumando. Não tem como. Aí. Eu esqueci. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Lá aparece o Jean, fala mais que o Homem da Cobra jogando. O Luquinha falou. Ô, louco. Ai, ai, o Luquinha tem invejinha. Ele é o que mais fala. Ó, tu subiu, hein? Vamos ver o que tem pra cá. Tem uma caixa aqui, eu não sei da onde, hein? Luquinha, você quer conversar? Você tá com saudade. Olha o gol. Ô, não, não, não. Ali, não. Não tem que ir aqui, ó. Eu tenho que ir voltar. Vamos reto aqui, ó. Ó, subimos de nível de novo. Vamos subir nessa escadinha aqui, ó. Ah, você já tá aí em cima, já. Eu tô indo aí atrás de cima. Olha lá. Nossa, o que que tá acontecendo aqui, gente? Eu não tenho muita arma boa, não, hein? Eu peguei uma bomba só pra poder cumprir a missão. Eu dei bomba. Ah, eles pediam você pegar bomba? É. Espingarda ou bomba. Tirou o teio lá no 210. As crianças tá brigando ali por causa de kills. Vixi, dá pra ver nada, ó. Não dá mesmo, né? Vamos ver. Era pra gente ter descido aqui, ó. Ah, vamos aqui, ó. Ó, tem tiro aqui, viu? O louquinha vai na lojinha, tá assistindo nós, ó. Tem aqui, ó. Algum lugar. Isso. Pegou uma arma aqui, não sei calça. Até não tirotei aqui. Ah, é a mesma arma? É a mesma coisa. Oh, achei uma arma boa. Nossa. O bagulho vai cair lá embaixo, meu. Que porra. A sua arma caiu lá embaixo? Não. Achei uma arma azul aqui. Ah, tem gente aí, ó. Atrás de você. Tem mesmo. Mais um, mais um. Cadê? Aqui, ó. Ai, merda. Ah, eu caí na água. Não me atirou pra caramba. Ah, agora me derrubou. Você consegue, você consegue. Mentira. Mentira. Muita mentira. Mas é mais legal, sobe nível mais rápido. Sobe, bem mais rápido. Tô ouvindo. Ah, não. Achei que era o meu, era o meu. A gente tá completando. Você subiu pra 21, ó. Não, pra 20 eu vi. Não foi? Pra 20, é. Subiu rápido. Bobeia, eu fiquei parada. Eu fui marcar ela, me atirou muito. Não, eu fiquei na água. Aí eu fui andar. Essa água prende a gente. Uhum. Tem nada a ver. A outra era melhor. Vou fazer live até os meninos voltar. Isso, faz live até os meninos voltar. Só pôr o celular pra carregar. Peraí. Vou fazer live até os meninos. Não sei o que está acontecendo com as crianças, mas elas estão brigando ali. Só sei que elas estão brigando ali. Onde você queria cair? É num bosque luminoso lá, né? É, naquele bosque. Onde está esse bosque? O Luquinha está mandando. É esse aqui, ó. Isso. Eu apertei errado. O que está acontecendo? É meu controle. Eu caí, né? Meu controle está bugando. Pera aí. Ganha escudo. Como que eu vou ganhar escudo? Você tem que cuidar onde? Ah, eles querem que eu jogue um explosivo ou eu atiro neles. Onde você vai? Você vai no vermelho ou você vai no azul? Tanto faz. Você está aí não. Eu estou indo no azul. Também. Tá, tá. Você ganha bastante coisa também, né? Não é só escudo, né? Olha o Luquinha. Ganha, não ganha. Eu não estou vendo o chat. O Luquinha falou que entrou no grupo e está xingando tudo em inglês. Ô, louco. Ah, não. Não era esse lugar aqui não, mas tá bom. Eu demorei para cair que eu fui lá. Eu pus meu celular para carregar na cozinha e eu fui lá ver o chat. Tem um carinha ali já, ó. Ah, você foi lá no chat para ver? É, porque eu não ponho chat no jogo, porque atrapalha. Ah, entendi. Nossa, não tem nada aqui, né? Já caiu aqui de novo. Não. Pelo menos tem cogumelo. Tem um carinha aí, ó. Lá, lá no... Naquele lugar lá. No... Pega os cogumelos. No labirinto. Tem lá? Ele já deve estar aqui lá. Tem, eu acabei de ver ele cair. Ah, tem aqui também. Tem aqui também. Ele é muito ruim. Vai morrer na pancadola. Morreu. Morreu. Tem outro. Mata a Flávia. Matei. Boa. Vai no skate, fi. Você matou os dois. Matei os dois no skate. Skate. Aí, Lucas. É assim que você mata os carinha no skate. Como é que faz? O skate tem que comprar, né? Não, ele é para... Eu achei aqui no mapa. Que mata. Tava aqui no chão aqui. Eu achei que tivesse que comprar. Ah, não. Tô colhendo cogumelos aqui. É que eu tive sorte mesmo de achar. Tava atrás ali daquele carrinho ali. Com menos cogumelos aqui no chão. Eu também. Agora eu sei porque o Lucas queria tanto esse negócio. É legal. Lembro de volta para o futuro. O Lucas já voltou para casa dele? Fui no mercadinho. Olha lá. Tô subindo de nível. Olha. Uma arma roxa. Achou? Uhum. É bom. Fico com ele. Vou aí pegar essa arminha que você marcou. É bom. Fico com ele. Vou aí pegar essa arminha que você marcou. É aquela que você gosta que eu peguei. É aquela que você gosta que eu peguei. A de longe? É. Mais ou menos longe. Essa aqui ó. Ah é. Essa daí é boa também. Ai. Ai. Quase destruí meu bagulho. Ai. Para de destruir. Daqui a pouco eu pego. Pera aí. Vou pegar sua arma aqui que você vim com ele. Falta só um pouquinho para eu cumprir minha meta. O que que você vai fazer? O que você tem que fazer? Um cogumelo? Mais um escudo. É. Aqui. Tem um monte de escudo aqui. Tem um aqui. Deixa eu ver a ordem mais. Acho que é só mais um. Não. Não sei se tem aqui. Ah. Ele começa a ficar bugado. O skate. Acho que é mais linda. Aqui tem um monte ó. Se você vir aqui desse lado aqui ó. Quem deixou a cachorra aqui embaixo? Acho que mais um dá. Um no máximo dois. De 저희가. Conheça só? Aleluia para a zona segura. Agora vamos para a zona segura. Vamos para a zona. Vai acabar com o meu skate! o skate o skate já tá quebrando já tem vida ele tem vida acabou ele tem vídeo é porque bati ele muito e aí quando você começa a bater muito é como é bater no chão entendeu só tem aquele você é o bunker né e pegar mais munição É mais uma Eu não tenho a arma Quase que eu caí Ah, caraca Onde é que é? Tá bom, eu não acho Achei E foi bom eu ter pegado A dorzinha azul já ajuda Ó, o negócio vai ter que ir pra zona segura Ó, ok Ó, vambora Eu achei vidinha também Ah não, isso aqui é o lado contrário É Aqui, ó Vou esperar você Tô aqui Ó, ouvi Ó, tem outras duas em azul aqui Ah, eu vou pegar ela Eu tô com a normalzinha Eu gosto dessa dorzinha Ela é boa Às vezes quando as outras não são muito boas Ela é boa A gente notou lá na frente Lá não, Adinez Gente, é lá onde a gente estava É Ó, na miúda aqui Tem arma, ó Tem coisa pra pegar lá, ó Tem Ah, tem tiroteio também Ah, é Mas vamos lá Vamos ver Tomara que não tem ninguém Vamos ver Peraí Vou agachar Olha o cara ali, ó Ó Tem mais Esse aqui não caiu Não tem nada que presta Aí, ó Meteu um monte de bala nela Olha lá Tem essa azulzinha, ó Você vai pegar ela? Não Vou pegar ela então Vou trocar ela Pegou aqui já Nossa, o que que eles construíram aqui, gente? Eles acharam que eles não iam morrer Tem mais um, deve estar por aí, viu? A gente tem que prestar atenção É, deve ter fugido Será que ele está em cima desse bunker aí, não? Ah, ele já teria atirado aí, não É, vai ter que ir, né? É Nossa, tanto de cogumelos, ó Aqui é cheio Aqui é bom Nossa, nós estávamos lá, velho Eu tenho que voltar de novo Ah, não Ah, é Onde você está? Que hora que você está indo? Estou aqui em cima, aqui, ó Estou indo até você Ah, não Pode deixar, pode deixar Vou subir Estou fingindo que eu sou uma planta Boa, coloquei a vida dele, viu? Eu também Vamos lá? Vamos Olha lá, ó Está cheio de carinha ali, ó Tá Tão louco Ele me deu dois tiros, velho Me arrancou tudo Que mentira Ah, tinha outra ali em cima Oitavo Oitavo Oitavo, não Coitado Deixa eu ver com o seu lepra Eles entrou? Os caras estão de arma dourada Tá não É por isso que eles conseguem matar É, deu dois, três tiros Eu já caí, já Você é louco Mas é bom Esse modo Esse modo aqui é bom Ele é igualzinho o outro Até o vídeo do voltar ao jogo eu sei o level de seis É Você vai rapidinho Você sobe rapidinho E ele é igualzinho o outro É A diferença que você demora mais Esse aqui só demora um pouco mais pra Achar a partida, né? É Essa é a diferença que demora pra achar a partida É Mas é legal esse modo aqui Os moleque voltaram e joga ele É, mas que eles voltaram e falam pra eles É mais difícil também, né? É Marca aí, marca aí Era esse daqui, ó É essa daqui, ó É não, é essa aqui, ó Isso, é essa daí mesmo Eu fico confundindo com aqui, ó Aquele lá na execução Eu fico confundindo direto Eu confundo muito Causa o dano ao oponente Com ricos de assalto E ricos de perfusão Aqui pra mim Tá mostrando Ah, eles querem que eu fico Querem que a gente fique até o top em 50 Tipo, com 50 jogador Entre os 50 Tem negro caindo Tipo, a gente consegue Tem gente caindo ali já Tem um monte Nossa Tá atrás de mim, tem Eu só preciso de uma arma Ah, e aí eu mesmo Aí, pega uma arma aí Já, na sua cara ali, ó Cadê? Ah, não, não é Achei que fosse Ah, mas eu achei uma Eu achei uma aqui Deixei uma bombinha já Vou jogar neles Eles aí virem Olha o cara aqui Tem dois aqui comigo Cadê? Matou os dois, ó Os dois que desceram Mas como que eles desceram tão devagar? Eles estavam sem arma Eles desceram É, eles desceram primeiro que a gente Tem que pegar as manhas De quando acabar a bala de uma Já mudar pra outra arma Ao invés de tentar recarregar Olha o cara aqui Isso Boa Ah, isso é com a arminha ruim Matou três já Ah, vou bater a meta certinho Já tem 64 pessoas Troquei de arma Preciso de energia Comer cogumelo Não, precisa da verde mesmo Ó Ó Ó, é Sua vida tá acabando Eu vi umas vidinhas ali Não, ali dentro Deixa eu ir lá Vou voltar Lá dentro Lá dentro ali, ó Lá dentro ali, ó Põe até aí Tô com o doido Ai, desculpei Ai, mas acabou com a minha vida Carrega Cadê ele? Morre Susto Ó, conseguimos Bater o recorde A minha vida Eu vi aqui, ó Eu vi aqui, ó Pra cá Deixa eu ver se tá Esse aqui Não foi aqui? Moleque quase falou besteira Ele só não fala besteira Porque se eu ouço Eu conto pra mãe dele Ó, tem a da Brava Oi aqui Ah, Brava Você gosta? Ela é azul Senão eu pego Não gosto não Pode pegar Vou pegar ela Só agora Meu negócio é perto, velho Eu não gosto de dar aquilo de longe É perto é melhor Nossa, gastou... Acabou com o meu escudo, né, cara? Aqui, vidinha, ó Achei? Boa Demora Demora, hein? Vou dar atrás de escudo Você gosta dessas bombas? Não, eu tava com uma aqui Eu só não matei eles antes porque eu tava com a 10 Marca os cogumelos aí que você vê Marca os cogumelos aí que você vê Tô olhando aqui os cogumelos Aqui, tem vários aqui, ó Deixa eu ver mais onde Tem mais ali Eu achei que tinha visto ali Eu deixei os de baixo aí pra você Tô curioso pra assistir essa treta aí Tá ali em cima, não é? É, tá aqui pra cima Aqui, ó Nossa, arranquei 30 mais 30 O cara foi lá e matou ele Você tá lá em cima? Tô Deixa eu subir aí Lucas, ele não voltou ainda? Não Pelo jeito, não vai Ai Tô indo aí Olha lá, olha lá Olha lá o bonitinho, ó Tirei Ah, matei Matou Tem outro Mais um Aqui, ó Matei Que engraçadinho Pegar o mato Eu tô sem nenhum Foi você que matou É, fui eu Não, tá falando pra você não Tá falando pro cara Você consegue ouvir os caras? Não É que eu falei por falar mesmo Eles conseguem ouvir a gente, eu acho Ó, 26 A gente tá entre os 24 Ó, cuidado aí Nossa, que susto Eu achei que era alguém atirando Acredita? Acredito Não, ali a gente tá saindo da zona Acredito que eu perdi a arma roxa Eu não tenho arma roxa Só tenho verdinha e duas azuis Nossa, a gente vai voltar ao mesmo lugar? É Estranho, né? É, mãe Doideira Tem uma arma azul ali, ó Tem uma arma azul ali do outro lado da Fortaleza Ali da Fortaleza Do Riozinho Só toma cuidado que os caras vão ter que vir pra cá Vai Faltam só 20, Flávia Vamos Não consegue Continuar junto assim que dá certo Faltam só 20, Flávia A família Consegui fazer uma Fácil, é incrível Tem uma arma azul ali O nosso É arma de longe Tem que subir aí de novo Vamos ver se não tem ninguém Fica aqui no telhado Falta 18 Vou pegar umas caixas aqui Vou descer aí, com você Ficar tudo junto pra não morrer Nada de bom Uma caixa aqui Achei uma arma roxa Primeira vez Nossa Milagre Foda que de longe é ruim Nesse rio Tem gente lá sim Ou com certeza Com certeza Olha lá, tem um Tem um audinho lá Um áudio Vocês chegam vendo Ah, eu tenho medo de ir lá Tem gente É, vai ter gente lá Olha lá Tem um bunker Fiquei naquela fortalezinha Olha lá Tem um pandanga Dentro da água Ah, matei ele Ele tava dentro da água Sozinho Né Como que ele cai dentro da água assim Sabendo que Será que ele tava tentando ir lá Certeza Não, ele tava tentando subir ali Olha, tem tiro Gente, os crianças estão doidos Olha, tem tiro pras costas Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá vindo Eu vi Viu? Vi Ah, ele me tirou O bagulho de que dança Ah, vou pegar ele Ah lá, derrubei Tem outro lá Correndo lá atrás Eu vi Não em cima do coisa Não em cima da montanha Mas lá do outro lado Eu vi ele correr Ele vai subir ali Em cima da montanhazinha Aqui, ó Aí, eu pego a coroa dele Ai, a porta Olha lá Lá, lá em cima do bunker Hum, vou morrer Já era É um tiro Será que eu matei ele? Ai É um tiro Eu vou morrer Ai, eu morri Será que ele comor aqui? Ah, não tem Ai Nossa Falou isso Não tem um tiro Que eu sei lá Não tem um tiro Obrigado.